E aí pessoal, é bruta, aí pessoal, tava no dourado, não tava virando nada, viemos pra cá pessoal, aí ó, é bruta pessoal, é branca, briga, briga, tá demorando mas ela saiu pessoal, aí pessoal, é tilápia, pela puxada é tilapão bão, ô briguenta, aí pessoal, vamos aqui no Tietêzão, acabamos de chegar, tava ali no dourado, não tava vindo peixe, viemos pro Tietê, aqui atrás das branconas, aí pessoal, como é que puxa, tá dando peixe lá, encheu muito aí pessoal, tá demorando, ela saiu, ô briguenta, é bruta pessoal, é branca bruta, aí pessoal, tamanho da criança, ó pessoal, histórica, tá demorando, mas ela, vixi, tá só na pontinha pessoal, aí pessoal, olha o tamanho do chapuletão, essa é bruta, cruel pessoal, olha aí, mais uma pré-histórica do Tietêzão, olha aí onde que ela tava, pegou, tava pra quebrar pessoal, o paraíso das brancas pessoal, olha aí, tilapão moço, tá demorando, mas ela saiu pessoal, pôr aqui dentro do picoazinho, picoaz pequena, tem que fazer um picoaz grande, e aí pessoal, primeira do dia pessoal, ô bruta, tá briguenta aí pessoal, tá demorando, ô, briga, ô, o trem que pula, tá demorando, tá demorando pessoal, mas ela saiu, tá briguenta aí pessoal, deu um toquinho só pessoal, sei que era até que a tilapinha é bem pequenininha, mas não é, não é pequena não, ô, briguenta, ô, bruta, cruel, tá demorando, mas ela saiu pessoal, ó, como é que briga, ô, briguona, rapaz, essa é briguenta, ô, bonita, tá demorando pessoal, ela saiu, viu pessoal, ó, como é que briga, briguenta, aí pessoal, é bruta, cruel, branca cruel, viu pessoal, olha o tamanho pessoal, essa dá mais de 2kg hein pessoal, ô, cruel, cruel, nossa, que bitela, que monstro, mais de 2kg brincando pessoal, aí, tamanho dessa monstruosa, ô, cruel zona, olha aí, segredo é perto de toco pessoal, tá perto de toco, é igual a Tugunaré, pescaria que não tinha, tem de tilapão, é igual a Tugunaré, brutona, tá demorando, mas ela veio pessoal, olha aí, olha aí, que chapuleta pessoal, olha aí, rapaz, mais grande hein, bruta, bruta, mais um pessoal, aí, peixe, arroba, friguento, tá demorando, mas ele saiu pessoal, só briga boa, cruel, divar, tá demorando, peixe aí pessoal, divar, do pé de macaco, tá demorando divar, aí ó, peixinho bobo, divar, brigão, tá demorando, mas ele saiu divar, agora de tarde, vai encostar divar, vai pegar um tilapão, já já, porque é, isso aqui, tô com o maré, o bruto, pulou fora da água, o brutão, o briguento, tá demorando, mas ele saiu, olha o escândalo aí pessoal, azulzinho aí, ó, já quer brigar fi, ó, ó, o bruto, tava demorando, mas ele saiu, divar, será que engoliu um anzol, daí o outro tinha engolido um anzol, aí divar, e aí pessoal, mais um azulzinho bonitinho, aí, tá demorando, mas ele veio, bonito, vamos atrás de mãe, pé de macaco, pé de macaco, só tá olhando, só cubano, só nos piranhão, pé de macaco, tá, demorando, mas ele saiu, pessoal, aí divar, e aí, bruto, vamos atrás de mãe, e aí pessoal, mais um, esse é mais pequeno, tá demorando, na hora que ele pegou, é, pelo jeito é, e aí, e aí, vem, o briguento, pequenininho, briguento, tá demorando, de volta, mas ele saiu, aí pessoal, o chaveirinho bobo, só no cruelzinho, divar, o bicho mamou, a hora agora, vai dar umas duas horas, não é grande não, mas, o briguento, vai fazer um frito hoje, vai fazer um fritinho, parecendo que ele, estava pegando na usina da mata, tá demorando, pessoal, saiu, peixinho aí pessoal, o brutinho, peixe pequeno, deve ser carijózinha, encosta de tudo, tá demorando, aí, carijó aí pessoal, não é grande não, o bruta, agora quer brigar, a filha da mãe, conta das carijózinhas, tá demorando, mas ela saiu, mas ela saiu, aí, aí pessoal, carijózinha, gosta de tudo, pessoal, aí, tá comendo na cela, só dá um toquinho, leva, carijózinha, vamos atrás de mais, o peixinho aí pessoal, tá demorando, carijózinha, tá demorando, aí a bruta aí, tilapão, pescaria de tilapa, foi que mutuou a ceba, o bicho encosta mesmo, aí, pastor Jonas, aí ela lá por cima da água, é carijó, as bruta, aqui do Tietê, foi com a ceba, cevou o bicho bem mesmo, quatro dias atrás, colocamos a ceba aí, nos três lugares, a bruta aí, aí pessoal, carijózão aí, gordinha, vai dar um frito, tá demorando, mas ela veio, que nem pega mesmo, carijózinha, a brancona tá dentro do saco, atrás das brancas, abraço lá para a turma de Jales, aliada de Jales, a alma tá aí demais, seu bom, aqui, e aí